Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssimo irmão Hoje nós celebramos a Natividade de Nossa Senhora Uma das muitas festas marianas celebradas na igreja durante todo o ano Não sabemos a data certa do nascimento de Nossa Senhora Celebra-se hoje a dedicação de uma igreja Nos arredores de Jerusalém Uma igreja dedicada a Nossa Senhora Que quis recordar o seu nascimento Se a gente põe nove meses para trás Imaculada Conceição, 8 de dezembro E assim muitas comemorações marianas estão ligadas ao conteúdo do mistério Que é celebrado A participação de Nossa Senhora no plano de Deus Ou estão ligadas a acontecimentos outros como dedicações de igrejas Ou outros eventos que na história da igreja Ajudaram a marcar a memória da presença da Virgem Maria Quando celebramos hoje o nascimento de Nossa Senhora Vamos à igreja e ouvimos o Evangelho que narra o nascimento de Jesus Como aconteceu o nascimento de Jesus e como aquela figura, a Virgem Maria Teve a sua participação no mistério do nascimento de Cristo Em nome da humanidade, Nossa Senhora deu a sua resposta Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra E o verbo se fez carne e habitou entre nós Nós acolhemos a palavra de Deus Que nos anuncia a importância da vida de Nossa Senhora Através da missão que lhe foi confiada Vida vale a pena por causa disso Nenhuma vida é para ser julgada fora Ninguém existe por acaso Ninguém veio a este mundo para ser descartado, desvalorizado Quando fazemos festa de aniversário de uma criança De um jovem, de um adulto, de uma pessoa idosa Essa celebração mostra sempre a importância do dom fundamental Da vida que Nosso Senhor nos ofereceu No entanto, ao falar de Nossa Senhora É natural que dentro do seu coração Brote uma pergunta sobre o outro título de Nossa Senhora Nossa Senhora de Nazaré A Nossa Igreja de Belém Tem a sua catedral A Paróquia da Catedral e Nossa Senhora da Graça A Padroeira de Belém e da Arquidiocese É Santa Maria de Belém Cuja festa celebramos no último dia 1º de setembro Com a presença dos bispos todos Dos estados do Pará e do Amapá Que fazem parte da província eclesiástica de Belém E do Regional Norte 2 da CNBB Foi uma celebração muito bonita E que tantas pessoas acompanharam Também pela transmissão dos nossos meios de comunicação Mas a devoção mais conhecida E mais espalhada entre nós E da qual nós celebramos o grande sírio É exatamente a devoção de Nossa Senhora de Nazaré Maria viveu em Nazaré Maria quando foi chamada por Deus Morava na cidadezinha de Nazaré Nossa Senhora ali foi mãe de família Foi esposa Ali ela cuidou de Jesus e de José Ali certamente Nossa Senhora Criou tantas amizades Tanto relacionamento com muitas pessoas Nossa Senhora de Nazaré E durante esse período Aqui quero chegar na reflexão com você No dia de hoje Durante esse período Nós realizamos as peregrinações Preparatórias ao sírio de Nazaré Já respiramos sírio Em nossa arquidiocese de Belém E outros lugares que se envolvem conosco Nesta grande celebração Várias pessoas têm me dito que passam pelas ruas E veem famílias que estão ali reunidas Gente cantando, rezando, a Bíblia nas mãos A imagem de Nossa Senhora diante dos olhos Quanta coisa bonita está acontecendo Durante esse tempo São as peregrinações Dos mais de 5 mil grupos Que estão rodando por aí Fazendo esta preparação Do sírio de Nazaré Com o tema do ano Que é Maria Mulher Eucarística Mas acontece durante esse período também Uma série de sírios De visitas da imagem peregrina No ano passado Nós passamos de 200 encontros Durante o mês de setembro Início do mês de outubro Com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré Nós estamos fazendo Desde a sexta-feira passada Dom Irineu e eu E durante esse período todo Nós fazemos a visita A 16 unidades penais Da Grande Belém Por isso que nesses dias Muitas vezes as pessoas procuram os bispos E não os encontram Porque todos os dias Nós estamos em alguma penitenciária Para visitar Rezar com os presos Levar a imagem de Nossa Senhora de Nazaré A todos os recantos Pregar a palavra de Deus Anunciar o Evangelho De Nosso Senhor Jesus Cristo Vocês sabem Que estes livrinhos de peregrinação Que vocês têm em casa Chegam também aos nossos presídios A pastoral carcerária Tendo à frente o Diácono Ademi Vai conosco Prepara esta visita E leva este livro Das peregrinações E quantos irmãos e irmãs Que estão aí presos Têm a possibilidade De refletir De rezar E de dar também Os seus passos Na linha da mudança de vida Da conversão Que Deus pede a todos nós Mas aqui Cabe-me dar Algumas explicações Nós temos recebido Uma série incontável De pedidos De visitas Com a imagem peregrina De Nossa Senhora de Nazaré Repartições públicas Firmas Escolas Universidades É lindo receber tudo isso Como nos traz Uma grande alegria Eu quero avisar Eu quero avisar-lhes E tenho dito isso Formalmente A pessoas Que se dirigem A Dom Elineu Ou a mim Eu quero avisar A todos Que nós temos Uma diretoria Da festa de Nazaré A quem cabe A organização Dessas visitas Às vezes as pessoas Nos procuram na cura E dizem assim Ah, mas se o senhor falar Vai acontecer a visita É bom que saibam Que eu não vou falar Porque se nós Não delegarmos As coisas Às outras pessoas Para organizá-las Nós vamos ficar doidos Porque é impossível Tomar conta De todas essas coisas E chega um momento Em que você não tem Mais tempo físico Para acrescentar Nós sabemos O que é o nosso trânsito Nós não sabemos O como acrescentar Mais visitas Eu peço a você Que nos ajude Para que muitas pessoas E instituições Tenham o sentido Da compreensão Com aquilo que é possível Eu louvo a Deus Quando alguém Quer uma peregrinação Uma visita Ah, mas nós somos Sempre católicos Ah, mas nós pedimos Isso no ano passado Vejam só A diretoria Da festa de Nazaré Tem tido uma atenção Tem tido uma atenção Uma delicadeza Muito grande Para analisar Todas essas situações As vésperas do Ciro Final deste mês Início do mês de outubro Os bispos Nós pulamos Para lá e para cá Para dar contas Dos lugares Que querem também A nossa presença Quando não nos é possível Então é bom Que todos tenham A compreensão Que nem sempre Será o bispo Que vai Presidir Ou celebrar Naquela eventual Visita Com a imagem Peregrina De Nossa Senhora De Nazaré Algumas dessas Visitas Temos a celebração Da Santa Missa Outras Temos a celebração Da Benção E especialmente Os sacerdotes Barnabitas Que se colocam Numa disposição Admirável Durante esse período Para visitar Com a imagem Peregrina De Nossa Senhora De Nazaré As várias repartições Escolas E outros locais Então eu peço A vocês Que nos ajudem Para que mais gente Tenha esta compreensão Porque nós não conseguimos Estar presentes Em dois lugares Ao mesmo tempo Menos mal Que as pessoas Querem a presença Do bispo Ou do padre Esta é a alegria Do ambiente Em que nós vivemos Quando você vai Em outras partes Do mundo E vê A experiência Da fé Com tanta crise Nós temos aqui Esta alegria De ver Que a celebração Do sírio de Nazaré E tudo que Envolve Este sírio E a sua preparação E a sua continuidade Nós vemos Como o nosso povo Acorre Pede Insiste E eu dou Graças a Deus Por isso E ao mesmo tempo Com delicadeza Peço a compreensão De todos E que Todos nos ajudem Para que A gente faça Tudo aquilo Que é Necessário E que é Possível E tenho a certeza De que a diretoria Do sírio de Nazaré Tem feito a sua parte E com muita dedicação Para nós respondermos A estes pedidos Que não são poucos Da parte de tantas pessoas E instituições E Deus seja louvado Por isso Meu irmão Minha irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Mais uma vez O agradecimento Ao padre André Teles Que com tanta competência Tem me substituído Quando se faz necessário Neste programa Conversa com o meu povo Muito obrigado Padre André Pela sua dedicação Pela sua seriedade Pelo seu testemunho Sacerdotal E como você Não só na paróquia De Santa Rita Tem servido muito bem Ao povo de Deus Como também Em outras atividades Que eles são Confiadas Em nossa Arquidiocese de Belém Muito obrigado Continue muito Fiel e feliz Em seu ministério Sacerdotal Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós temos a alegria De comunicar Que já recebemos A terceira nota De aprovação Da nossa futura Faculdade Católica De Belém Tivemos uma visita Do Ministério da Educação Relativa ao curso De filosofia A segunda visita Sobre a teologia E a terceira visita Para o credenciamento E nas três visitas Tivemos a nota Positiva O que nos falta Agora É receber A portaria Do Ministério Da Educação Que nos autoriza A começar A fazer o edital De vestibular O que esperamos Que até o final Do ano Nos chegue E seja possível No início do ano De 2016 Como eu tinha sonhado No ano Do quarto centenário Da evangelização Da Amazônia Começar a funcionar A nossa Faculdade Católica De Belém Que tem uma vocação A ser no futuro Uma grande Universidade Católica Para a Amazônia Partilhem comigo Esse sonho Busquem junto Comigo Essa realidade Que não é para Minha pessoa É para a nossa igreja Louvem a Deus Por todas as pessoas Que têm se esforçado Muito Para preparar Essa futura Faculdade Católica De Belém Nós temos Um instituto Que é a mantenedora E chama-se Instituto Dom Vicente Zico Uma homenagem A Dom Vicente Essa mantenedora Tem como Presidente O arcibispo De Belém E depois tem Como vice-presidente O bispo coadutor De Ponta de Pedras Dom Teodoro Mendes Tavares Que na diretoria Do instituto Ele representará Os outros bispos Do nosso Regional Norte 2 Que tem seus alunos Na nossa instituição Que será no futuro Faculdade Católica De Belém Este é o nome Que será colocado Lá A entrada Do centro de cultura Onde Aquele Grande Aquela grande unidade De lugares De trabalho Da arquidiocese A faculdade católica O seminário São Pio X Centro de cultura E formação cristã Seminário propedeutico Dom Tadeu Prost E outras coisas Que no futuro Nós poderemos ter Naquela área Eu quero agradecer A nosso senhor E peço a você Que faça festa Conosco Diante dele Oportunamente Nós comunicaremos Os outros passos A serem dados E nós queremos Que tudo isso aconteça Com a participação Com o envolvimento De tantas e tantas pessoas Deus seja louvado Por estes acontecimentos Que marcam A vida De nossa igreja E agora a resposta A algumas perguntas Que nos foram enviadas A primeira delas Vem de Anne Caroline Aliás as perguntas De hoje São todas Da paróquia São Pio X Justamente Quando Nossos meios De comunicação Transmitiram As celebrações De São Pio X Que é padroeiro Desta paróquia Anne Caroline São Pio X Gostaria de saber Por que O que significa Mitra Muito obrigado É sinal de que você Presta atenção Nas celebrações Quantas vezes Eu chego No início da missa Estou com o báculo Do pastor Que expressa Justamente O carinho Do pastor Com as ovelhas Estou com a mitra Na cabeça Quantas vezes Eu brinco Com mães Que tem a criança No colo E que olham pra mim Vem aquele chapéu grande Eu costumo brincar Com a mãe Como se fosse A criança falando Pois é mãe Eu nunca vi Um homem com chapéu Desse tamanho Por isso que eu me assusto E as crianças Às vezes riem Outras vezes Ficam meio temerosas Porque veem Aquela figura Com a qual Não estavam ainda Acostumados Mas ao mesmo tempo Exatamente Nas crianças Eu vejo Quantas delas Que já nos identificam Que identificam O bispo Pelas missas Que nós celebramos Nas paróquias Pelas celebrações Que acontecem Em outros ambientes Pelo fato De nos verem Através Dos meios De comunicação Os nossos Também os outros Que tantas vezes Dão cobertura Às atividades Da igreja E a mitra Esse chapéu Que tem aquelas Duas fitas Atrás Que expressam Que o bispo Deve ter Na sua cabeça A palavra de Deus Uma delas Lembra o antigo testamento A outra Lembra o novo testamento Para que nessa cabeça Entre a palavra De Deus Quando o bispo Recebe a mitra Na sua ordenação Ele dita Uma coisa Muito simples Que você Receba Esta mitra E que busque Aquela coroa Que vem do céu É como se fosse Uma coroa E ao mesmo tempo A origem da mitra É que muitas vezes Nos ambientes Antigos Nas grandes Basílicas Às vezes As pessoas precisavam Saber onde estava O bispo Então Aquele chapéu Com aquela ponta E que tem origem Também Em mitras Lá do antigo testamento Aquele chapéu Significa A responsabilidade A dignidade E o dever Do bispo De buscar a santidade E deixar com que A palavra de Deus Entre em seu coração Então chama atenção Para dizer Onde se encontra O bispo Este é o sentido Da mitra Que nós usamos Daniela Também da paróquia De São Pio X Nos faz A segunda pergunta De hoje Queria perguntar Para Dom Alberto O porquê Que todos nós Não comunga Também do sangue Só do corpo A assembleia toda Daniela Muito obrigado Pela sua pergunta Nós comungamos Jesus inteiro Porque o Jesus Que nós comungamos É Jesus ressuscitado Sobre a espécie Do pão consagrado Ou do vinho consagrado Nós comungamos Jesus Quando eu digo Corpo de Cristo Eu estou Dando Jesus Para você Quando eu digo Sangue de Cristo Eu estou dando Jesus para você Muitas das nossas Paróquias Já fazem a comunhão Sobre as duas espécies Como se faz Essa comunhão Sobre as duas espécies Quando existem Muitas pessoas Chama-se Intinção Molhar A hóstia consagrada No vinho consagrado E dizer O corpo E o sangue De Cristo Muitas paróquias Fazem assim É claro Que quando a pessoa Vai comungar Por intinção Não é a pessoa Que vai tomar Com a sua mão Até por motivos Higiênicos Porque a pessoa Vai encostar No vinho consagrado Depois vem a outra 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 E por isso A igreja determina Quando a comunhão É sobre duas espécies A pessoa só pode Receber a comunhão Na própria boca E não nas mãos E não Intingindo Por sua própria conta Mas o padre O padre Diácono O ministro da comunhão Que dão a comunhão Intingem No vinho consagrado E dão para a pessoa Então não existe Uma proibição Daniela Existem duas coisas Primeiro a certeza De que tanto No pão consagrado Quanto no vinho consagrado Está Jesus inteiro Então por circunstâncias Eu posso receber Só a hóstia consagrada Ou só o vinho consagrado Por exemplo Existem pessoas Que são celíacas Há pouco tempo Eu fui fazer A primeira comunhão Em Coracim E dois meninos Dois gêmeos Eles são celíacos Então eles não podem Comungar sobre a espécie Do pão Quando eles vão Para a Santa Missa Eles recebem Só sobre a espécie Do vinho Então o sacerdote Diz Sangue de Cristo Tanto eles Como nós Recebemos Jesus inteiro Portanto a comunhão É feita de uma forma Ou de outra Sobre uma espécie Sobre duas espécies Ou da forma Que é possível Em cada ambiente A terceira pergunta É de Jesse Também da paróquia De São Pio X Que vai nos falar agora A respeito De um assunto importante Como o católico Pode se preparar Para o Congresso Eucarístico Nacional Muito obrigado Jesse A preparação Para o Congresso Eucarístico Nacional O mês passado No mês de agosto Não só o escritório Do Congresso Eucarístico Nacional Mas também Da minha parte Eu tive que participar De uma série De reuniões A respeito Do Congresso Eucarístico Nacional Se você entrar no site www.cenn.com.br Eucarístico Nacional CEN 2016 Você encontrará Uma série de coisas Que são possíveis Uma delas É que nós precisamos De muitos voluntários Para o Congresso Eucarístico Nacional Pouco a pouco Esses voluntários Vão se inscrevendo Nós temos A comissão de acolhida Essa comissão de acolhida Está trabalhando Já visitando as paróquias Porque as famílias Vão acolher os congressistas Que virão De outros lugares Do Brasil Nós estamos preparando Para acolher Dez mil pessoas Nas nossas famílias Outras pessoas Que desejarem Poderão Se hospedar em hotéis Assumindo É claro A responsabilidade Nós estamos preparando Trezentos lugares Para bispos Já temos Cento e quarenta Bispos inscritos E até o ano que vem Se Deus quiser Nós vamos chegar A esse número De trezentos bispos Esperamos Em torno de mil sacerdotes No nosso Congresso Eucarístico Nacional Então você pode imaginar O quanto será importante As famílias acolherem Nós todos recebemos As pessoas Precisaremos de voluntários Para estarem No aeroporto Na rodoviária Nos portos Para receber as pessoas Que vão chegar Pensemos na procissão Eucarística Que vai começar Em Manaus O Santíssimo Sacramento Virá Numa corveta Da Marinha E vai parar Por vários lugares Semana passada Os bispos Todos Daquele percurso Querem que Este navio Pare Para algum Acontecimento De celebração No caminho Para Belém Essa posição Chegará na quarta-feira Dentro do Congresso Eucarístico Nacional Só de Manaus Nos confirmaram Dois navios Com oitocentos e cinquenta Pessoas E provavelmente Vão chegar A mil e duzentas Então você pode imaginar Que aquela semana Vai ser o grande Acontecimento Do ano Dos quatrocentos Anos Da evangelização Da Amazônia E quatrocentos Anos de Belém Graças a Deus Nós demos uns passos Na frente E a nossa cidade O nosso estado Certamente Vamos acompanhar Nessas grandes Celebrações Preparar-se ao Congresso Eucarístico A preparação espiritual Você sabe Jéssica Que estão acontecendo As semanas Eucarísticas Missionárias Como isso tem sido Tão positivo Nas paróquias Temos paróquias Que realizam Simposos De estudos Sobre a Eucaristia Nós temos As regiões Que vão se envolvendo No sábado passado Eu fiz a primeira comunhão Com crianças De todas as paróquias Da região Menino Deus Foi de manhã Em Marituba No sábado Pela manhã São coisas lindas Que vão acontecendo Em preparação Para o Congresso Eucarístico Nacional Nesses dias Nós já estamos Colocando à disposição O texto base Do Congresso Eucarístico Nacional Que é um texto De estudo De conteúdo Para aprofundarmos O conhecimento Das realidades Todas Do nosso Congresso Eucarístico Nacional Então são muitas formas Para participarmos Última pergunta De hoje É de Maria Nilza Que é também Da paróquia São Pio X Por que o senhor Usa esse chapéuzinho Vermelho Na cabeça? Muito obrigado Dona Nilza A mesma coisa Que eu expliquei Agora mesmo Sobre a mitra São sinais Se a gente Se a gente vê Por exemplo Os judeus Eles usam Também um Solidel Chama-se Kipar Originalmente Era um chapéuzinho Que servia Para cobrir a cabeça Depois se tornou Um símbolo religioso O que eu uso Na cabeça Chama-se Solidel Só para Deus É sinal de consagração E também Tem uma outra Interpretação Que a senhora Pode observar Que durante a Santa Missa É só quando vai Começar A oração Eucarística Que a gente tira A gente tira Diante da presença Eucarística De Jesus Um grande abraço Para todos E recebam Com alegria Tanto da minha parte Quanto de quem recebe A bênção de Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém